Música Hoje é meu time que joga, vamos assistir seu nono Isso é tudo que eu queria, mas dessa vez eu não vou Porque no jogo passado, aqui ninguém te comprou Seu chefe foi o estádio, até então não voltou A gente monta um esquema e fica só de cantão Não se preocupe, eu prometo controlar minha emoção Tô vendo aí, seu boneco Estamos vendo né, como é que o seu boneco trabalha É, pra você ver como é que são as coisinhas O boneco tá aí, aí, nosso amigo aí, trabalhando Trabalhador Eu falo né velho, como a gente gosta de trabalhar sozinho Cada um de nós vai ter que trabalhar, pra ver quem é que trabalha melhor Tá bom seu nono Cada um gosta de trabalhar do seu jeito Cada um vai ter que trabalhar, pra ver quem é que trabalha melhor É É ou não é velho? É É Chico Você gosta de trabalhar só? É mesmo E eu também Nosso amigo boneco É trabalhador também hein É isso aí Pena que os nossos pensamentos, os nossos objetivos são diferentes Se fosse unido, tava nós três ali trabalhando É Nós dois tava trabalhando com seu boneco Esse boneco é excelente, profissional Joga bola bem E você também, seu nono Vé Chico Tá vendo aí o seu boneco Eu tô vendo É, cada um trabalha de um jeito Pois é E ele gosta muito de jogar bola E é um excelente profissional hein, seu boneco Muito bem né E eu tô bem Não é a toa que as pessoas me chamam de Seu nono, seu nono É verdade? Eu sei disso É isso aí seu Chico É Vamos ver Depois dele vai ser a minha vez Depois a sua É seu nono Tá certo? É isso aí seu nono Vamos ver Então Depois você é você né Amanhã Uhum Depois eu Tô acostumado a andar Você Tá dizendo que trabalha melhor do que todos nós né Eu tô acostumado a jogar bola Seu boneco também E você tá aí, vamos ver Quem é que vai trabalhar melhor Mas o importante é competir né Não é verdade? É Será que é você Que vai trabalhar melhor? Vai ser o boneco? Que nós já tá vendo ele aí Ou será que vai ser eu? Vamos ver né Mesmo que Cada um Gosta de trabalhar Sozinho Mas vamos ver né Aí a prova A câmera tá pegando lá Tô vendo ali A gente se conhece Desde pequeno Desde pequeno É isso aí seu nono Mas eu sou de poucas palavras Vamos continuar vendo aí Seu boneco Trabalhando aí Não tá certo mesmo Então tá né Seu nono Porque o que é alegria Delirio, show e paixão Bonito hein Tecnologia É Tudo bem né Isso aí seu chico Tô vendo aí o seu boneco Nem morte e destruição Porque o que é alegria Delirio, show e paixão Não pode haver violência Nem morte e destruição Paz Porque o que é alegria 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 Não pode haver violência Dizendo aqui Não pode haver afvore Legenda Adriana Zanotto